Música Sou Antônio Carlos Leite, chefe do Porta Romana Trattoria. A gente deixou um cardápio mais reduzido para a gente trabalhar mais com produtos frescos, mais sazonais assim da época de agora. E a gente buscou novas massas recheadas, a gente está trazendo um novo conceito um pouco no cardápio. Gosto muito do risoto siciliano, bem com o presunto parma, né? E daí a gente faz uma composição de tomate fresco, aspargos e alho poró com azeite extra virgem, ravioli marconi. É com aspargos e um mix de queijo. Prepara ele com um molho também, a base de creme de leite, um pouco de limão siciliano e tomate fresco. Que é a tradição da casa, o cabrito e as massas tradicionais a gente manteve. De segunda e terça a gente tem um festival de massa agora. Então o cliente pode vir saborear cinco, seis tipos de massa, uma sobremesa e poder experimentar um pouquinho de cada coisa da casa para sempre aqui com a gente.